Uh! Bora! Sala do Groove! Vamos lá! Onde eu moro voltar? Mas até o mundo cheio tá Onde eu moro voltar? E eu não me penso que o mundo mais cheio tá Mas o mundo quer pegar O mundo quer pegar E eu não sou que eu moro de vez Já não desce pra lá pra cá Onde é que vai lá? O mundo quer que tem O caminho é sempre Muito mais perto E sempre É que as coisas que eu entro Não me encontro de perto Não me engança com a mão Que não tem grana que se fez Eu não faço não Não me engança com a mão Não me engança com a mão Que não tem grana que se fez Eu não faço não Não me engança com a mão Eu não faço não Eu não sei! Eu não peço também Não sei! Eu não sou que é Eu não sei! E a unificação que contou machina Mas o homem quer pegar, o homem quer pegar E ninguém vai ser um trabalho de perguntar Nessa forma, eu falo, onde é que me leva E o caminho que eu quero é sempre um mundo mais perto e sempre A luz espalda, como é que me leva E o caminho que eu quero é sempre O caminho que eu quero é sempre O caminho que eu quero é sempre Não, 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 não. Valeu, galera. Tamo junto. Salé do Groove. Nois.